Obrigado. Eu queria também me somar à senadora Tereza Cristina, ao senador Sérgio Moro. Tive a oportunidade, no dia 22 de setembro do ano passado, de conhecer pessoalmente esse grande líder que transcende o Chile, é um grande líder da América Latina, Sebastião Pinheira. Fez uma palestra memorável para esse grupo, inclusive estava lá o governador Caiado também, tinham outros parlamentares brasileiros. E ficam minhas condolências à família do Sebastião Pinheira e ao povo do Chile, porque ele representou uma quebra muito grande de paradigma, uma nova visão política, fez uma grande gestão e estava muito preocupado com esse momento da América Latina. Ele transpareceu para nós lá com muita sinceridade. E, senhor presidente, eu queria fazer um apelo ao senhor. Durante esse período de recesso, hoje a nossa primeira sessão, nós vimos um agravamento muito grande que não podemos fechar os olhos com relação a sucessivas arbitrariedades do poder do STF em relação ao Congresso Nacional. gabinetes invadidos, depois, visto aí efetivamente que não tinha um embasamento, chamando de líder, uma pessoa que nem em Brasília estava, o líder da oposição, deputado Carlos Jordi. Tivemos outras barbaridades em relação a multas da JBS, uma série de outras situações aí, Odebrecht. E eu queria fazer um pedido ao senhor, porque nós estamos aqui para representar a população brasileira. Nós fomos trazidos aqui com esse anseio de colocar a verdade, de buscar um reequilíbrio entre os poderes, que não é de hoje, não. Não é da sua presidência, já vem de algum tempo. que está demais. Está demais, senhor presidente. Para o senhor ter uma ideia de como a coisa está uma aberração tão grande, conversando aqui com a minha colega senadora Damares, até agora não houve ainda uma resposta de um requerimento de 12 senadores da República para visitar o Silvinei Marques, primeiro pedido, Vasques, primeiro pedido foi em 6 de dezembro, e o coronel Naime para visitar um grupo de senadores aqui, 12 senadores, e o segundo pedido reiterado no dia 20 de dezembro. Ou seja, não existe nenhum tipo de respeito a esse parlamento, o senhor é nosso presidente. Nós estamos querendo fazer uma visita a dois brasileiros que consideramos como parlamentares, que é um... A esses brasileiros, famílias despedaçadas aí, um ano preso, coronel Naime, um ano, mais de um ano preso, e a gente fica sem resposta. Então, senhor, quero lhe pedir, dentre tantas outras situações, isso é a ponta do iceberg. Nós temos aqui, eu vou usar a tribuna daqui a pouco para colocar as barbaridades que aconteceram durante o recesso. Durante o recesso. E essa casa, o senhor está tomando algumas medidas, não sei se vão ser suficientes, com todo respeito a quem pensa diferente, eu só vejo uma forma, mesmo que não tenhamos votos, mas a análise, que é um dever nosso aqui da casa, de um pedido de impeachment, a partir de tantos abusos que têm acontecido, tem 60 nessa mesa aí, que se tiver uma análise, eu acho que a gente pelo menos cumpre o nosso papel para que haja um reequilíbrio entre os poderes, porque não está adiantando essa casa. Qual é o papel do senador da República? Nós não estamos com a plenitude para representar os devidos anseios de uma população que quer que a justiça volte nesse país, que quer que a Constituição seja respeitada por todos, especialmente por aqueles que são os guardiões da nossa Constituição. Então, eu lhe faço um apelo, o primeiro pedido foi dia 6 de dezembro, o segundo pedido foi dia 20 de dezembro e nós não tivemos sequer uma resposta a 12 senadores da República que subscreveram o pedido. Muito obrigado.